Ah, 100 dólar na conta de algum inscrito pra fechar a live, bora, foi. E o vencedor dos 100 dólares no CS GONETE agora, usando o cupom SORT, é o... Será que é o BORTOLA0? Mano, se pá que ele já ganhou um sorteio recentemente, velho. Saulo, olha a DM do Insta, depositei 10 dólares, ganhei uma faca de 60 dólares e uma faca de 430 dólares. Não, vou entrar, vou ver se é verdade, é FIC, é FIC, 10 dólar. Ah, clã, é o cara do carro lá, pô, do PUNTO. Ele depositou 10 dólares, usando o cupom SORT, 10,67. Aí hoje, ontem ele depositou também mais um pouquinho, 14, virou 20, só que ele ainda tem saldo, ó. Mas olha aqui o que eu percebi que ele faz, ele tem alguma estratégia, mano. Ele tem alguma estratégia que ele vai esquipando, em umas skins muito baratinhas, ó. Ele vai gastando de 1 em 1 centavo. Mano, ele fez 10 dólares, virar uma luva de 60 e uma faca de 420. Praticamente 500 dólares, 10 dólares virou 500 dólares. A faca dele vale 2.300 reais, a luva dele vale mais 300 e pouco. Puta que pariu. Vamos depositar aqui na conta dele. Caralho, eu fico muito feliz quando eu vejo inscritos se dando muito bem no CSGONET, velho. Cupom SORT, 40% de bônus, 100 dólar, 140, velho, aqui, irmão. Lembrando, quer depositar no CSGONET, deposita usando o cupom SORT, 40% de bônus. Você participa dos sorteios relâmpulos, que acontecem todos os dias. E também participa do sorteio mensal, é claro. E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps fade mais 5 facas fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGONET usando o cupom SORT. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORT. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Guys, o Profit na Conta desse inscrito aqui já foi maravilhoso sem eu precisar fazer nada. Ele depositou 10 dólares e já pegou uma luva de 56. Essa luva que ele pegou foi na caixa Chip Glove Mini, que custa 57 centavos. Então aqui ele fez 57 centavos virar 57 dólares. E depois ele foi para um aprimoramento aqui que deu certo também. Eu não sei ao certo o valor que ele gastou, mas eu posso tentar descobrir. Ele gastou menos de 8 dólares, velho. E eu vou simplesmente abrir a caixa especial aqui de 500kk. Vamos ver se vem mais alguma coisa, mas qualquer coisa que vier aqui, velho. 22. Eu vou manter tudo. Eu vou manter tudo para ele. Aqui eu não estou nem em busca do lucro, porque o lucro ele já teve. Aqui eu estou querendo só dar mais presente para ele, porque ele ganhou o sorteio, apenas. Mais 10. Aqui eu não estou nem em busca do lucro, velho. Eu só quero que ele fique feliz com as skins que vier mesmo e já era, velho. A gente depositou 100 dólares, não veio nenhuma skin foda na caixa. Tipo, veio uma USP muito boa, essa USP Trader. E no final das contas, saímos da conta dele com 100 dólares. É porque o cupom sorte dá uma gordurinha, né, velho? O cupom sorte dá 40% de bons. É uma gordurinha muito boa para queimar, velho. Está lá, velho. Está lá, está lá. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar essas skins aqui no inventário dele. E ele faz o que ele quiser, velho. Se ele quiser retirar... Na real, eu vou retirar pelo menos a USP para ele não fazer loucura e perder tudo. Vou retirar pelo menos a USP para ele aqui, essa USP Trader, que é bem bonita. O resto ele faz o que ele quiser. Se ele quiser retirar essa AK, essa ALP, essa MAC-10, essa H-Leo. Ele tira o que ele quiser. E a USP não está disponível no momento. Mas daqui a pouco o CS Gonete vai dar a opção para ele, para ele trocar por outra skin. Por favor, irmão. Essa skin aqui, eu só vou fazer um pedido para você. O resto das skins, tu pode vender para fazer o que você quiser. Mas essa skin aqui, de 13,20, não vende. Nem faz aprimoramento, nem nada. Retira. A única coisa que eu peço é a USP Trader para você pegar. Se não der a USP Trader, tu pega outra do mesmo valor. CSGol.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Participa do sorteio relâmpago, do sorteio mensal. Naquele jeitão, gás. É isso. CS Gonete. Ah, tem como abrir as caixas grátis também aqui, ó. Nossa! Ó, as caixinhas grátis para aumentar ainda mais o profit dele, ó. Ah, imagina. Mano, as caixas grátis do CSGol.net é o chorinho que o Saulo não dá, velho. Quando você deposita com a sua grana, é o chorinho do Saulo que o Saulo não dá. É a caixa grátis, velho. É o chorinho. Chorinho. Então é isso, gás. CSGol.net, cupom sorte. Ganhamos mais de 100 dólares em skin ali para ele. Depois dos 100, voltou os 100. Mas o profit que ele fez foi coisa surreal. Ele saiu de 10 dólares e foi para quase 500. Que bagulho absurdo. Uma faca e uma luva. CSGol.net, cupom sorte. Na conta do inscrito esse profit, tá? Para não falar que é fake. Então, esse vídeo acabou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui para vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Vamos lá. O que a gente conseguiu ganhar aqui? Mano, já vou depositar direto os 90 logo, velho. Vai ser os 50 do padrão e os 40 do chorinho. O chorinho foi na conta... O chorinho antecipado. Chorinho antecipado. Já veio aqui, ó. A pior coisa que podia ter acontecido já aconteceu. Receba a Favicep. É, porra, minha caixa está uma desgrama mesmo, tá? Tava até beitado também, né? 73, 60, 60. 1, 2... Tá lá! 2 dólares virou uma faca para o Robinho, velho. CSGO.net, cupom SORG. Ai, Saulão. Essa faca pode ser que não tenha no dia 16. Realmente pode ser que não, mas o CSGO.net deixa você trocar para o outro skin. Saulo, essa é a minha primeira faca em 6 anos de CS. Eu te amo, Calvão. Saulo, primeira faca em 6 anos de CS. Eu te amo, joga CS há 6 anos, nunca teve faca, agora tem. Não, pior que ele tem aqui, ó, 5 anos de serviço. Caralho, tu joga CS há 6 anos, mas também joga uma vez ou nunca, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.